Estamos no fim de semana, o que significa que é a altura para o resumo semanal. Agora estamos acompanhando um convidado especial, Ken de FX Freak, quem você pode conhecer da Instagram. Ken, é muito bom de vê-lo. Como está o tempo na Inglaterra? Sinceramente, o tempo é horrível. Eu estou congelando. Na semana passada, eu estava em Dubai. Então, para mim, isso foi um choque de voltar para esse típico frio tempo da Inglaterra. A típica Grã-Bretanha. Então, para começar, os traders estão perguntando quão baixo pode cair o dólar. Será que a queda continuará? Eu acho que sim. Existem muitas coisas que estão ponderando em dólar. Existe um catalisador específico e alguns motivos que devemos ser cautelosos. Na verdade, o dólar está caindo ainda desde o final do ano 2017. Em termos do GOI, eu acho que os investidores vêm em outras economias superiores que lhes parecem mais atraentes para investir. Agora temos visto uma subida da Libra. Os dados do Reino Unido estão melhorando. A questão da inflação é um pouco problemática, mas temos visto umas melhorias nas negociações Brexit e a Libra parece atraente. Também temos visto que, ao longo dos últimos 12 meses, o Canadá tem aumentado as taxas de juros algumas vezes. O CPI deles está movendo em direção aos níveis estimados e os empregos parecem ser muito dinâmicos neste momento. Em termos da zona de euro, o aspecto da sua economia é bom e eles querem uma flexibilização quantitativa. Ontem tivemos alguns comentários dos líderes mundiais e existem umas observações do setor da tesouraria do GOI, o que, por sua vez, provocou uma queda do dólar. Então, e se as observações para o dólar mais fraco afirmam que o dólar mais fraco seria bom para o comércio e outras oportunidades? Isso causa uma pressão. Sim, o dólar fraco é bom para as exportações, mas as importações do GOI também são bastante enormes. E quando o dólar é fraco, será mais caro para importar. Então, se algo vai fazer a Reserva Federal aumentar as taxas de juros, isso certamente vai fazer os consumidores apagar do próprio bolso. Tendo uma economia frágil e ainda não totalmente estabilizada neste momento, esse pode ser um ponto crítico para o GOI se a Reserva Federal vai agir demasiado rápido. Da parte técnica, eu também consigo observar umas desvantagens por vir no índice do dólar. Nesta semana, tínhamos uns discursos muito importantes dos líderes mundiais e também a decisão das taxas do BCE. Em sua opinião, qual foi o melhor momento para a Pórax nesta semana? Correto. Além daquilo que eu tinha mencionado sobre os comentários dos líderes sobre o Tesouro do João, lá não havia muito para ver como tal. Para mim, o BCE foi o maior destaque da semana, dirigindo para essa decisão que tivemos ontem. O Draghi, bem como os outros membros, mas particularmente Draghi, gosta de dar mensagens misturadas, o que mantém o mercado constantemente adivinhando. O que eu retirei dessa reunião é que o Banco Central começou a avançar adiante com a vontade de flexibilização quantitativa. Um dos comentários bullies foi que a inflação média está para aumentar, o que é bom. A previsão para a economia da zona de euro foi que veremos um equilíbrio com algumas surpresas positivas que potencialmente estão por vir. Portanto, foi bastante bullish. Na verdade, ontem temos visto as altas nos preços do par euro-dólar acima 1,25. Há cerca de 1,2530, só por causa da reação do Trump sobre os comentários do secretário do Tesouro do João. Se continuamos a falar sobre o euro neste momento, a minha previsão é 1,30 nos próximos meses. Recentemente, os traders de cripto experienciam maus tempos. Será que veremos uma reviravolta que vai resolver essa correção que tivemos em janeiro? Bem, as coisas ainda são instáveis. Obviamente que tivemos esse grande conjunto das razões. Como uma enorme venda em pânico, as regulações da Coreia do Sul, elas realmente tentam reprimir o mercado, bem como a China. Portanto, vários países estão explorando as regras e regulamentos mais aportados. Mas esse mercado ainda é muito novo para todos, mesmo para um investidor profissional experiente. Então, quando as pessoas veem uma queda, grandes osciliações, elas começam a entrar em pânico. E pensam que é melhor sair disso. Depois vem o seguinte novato e também vende todos os seus ativos. Em termos da estabilização, eu não tenho a certeza se a mesma vem agora. Tudo é muito conduzido na base da parceria. Por exemplo, quando o mercado está caindo, temos boas notícias do Ripple e MoneyGram. Também existem umas conversas entre Ripple e Visa e os mercados estão encolhendo os ombros. Portanto, esse momento agora é muito cauteloso. Por enquanto, eu não acho que o mercado vai se estabilizar em alta novamente. Ken, foi agradável conversar com você hoje e ouvimos ótimas ideias sobre os mercados. Obrigado, KS. Com isso, encerramos o resumo semanal. Não se esqueça de assistir curtos vídeos financeiros do Cascope FX Market Freak. Obrigado. Obrigado. Obrigado.